Bom, sede mensagens falando sobre o coração e eu quero fazer uma pergunta para as irmãs. Essa semana que passou, você cuidou mais do seu coração do que você cuidou do seu cabelo? Os irmãos, você cuidou mais do seu coração do que você cuidou do seu carro? Então alguém pode dizer assim, passou nem mexer no meu carro, está uma sujeira, uma bagunça. O seu carro pode estar uma bagunça, o que não pode estar é o seu coração. Algumas irmãs falam, meu cabelo pastor misericórdia, preciso de um salão. O cabelo também pode ficar complicado, o que não pode ficar é o seu coração. Aleluia! Aleluia! Vamos lá então. Provérbios 4, 23. É o texto base para essa série. E esse texto base diz, sobre tudo o que você deve guardar, guarda, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós estivemos falando nos últimos dois domingos, sobre os inimigos do coração. São situações que sutilmente, se nós deixarmos invadir o nosso coração, isso pode nos destruir. Dois domingos falando sobre inimigos. Seis inimigos em cada domingo. Só para trazer aqui uma lembrança para você. Nós falamos no primeiro domingo, sobre a boca. Existem coisas que a nossa boca fala que é um inimigo, pode destruir o nosso coração. Falamos sobre o engano, que é um grande inimigo do coração também. Lá em Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. Se a gente deixar o nosso coração, nos engana e nos coloca em grande enrascada. A gente precisa proteger o nosso coração do engano. Precisa proteger o nosso coração da dureza. O coração duro é perigoso demais, gente. Ele escuta, 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 mas não entra, porque o coração está duro. Também falamos do inimigo maldade. Existem corações que eles são maldosos. Tem gente que faz coisas contra outras pessoas que você... Pura maldade, gente. Maldade. Coração mal. Falamos do inimigo chamado orgulho. Você conhece alguém orgulhoso? Diga, ai, ai, ai. Que Deus nos livre do orgulho. Aí no segundo inimigo, no segundo domingo, falamos sobre mais seis inimigos. E esses inimigos foram desânimos. Você tratou isso na célula essa semana. O inimigo do desânimo, falamos do inimigo da ira. E também do inimigo da raiva. Alguém viu alguma coisa estranha acontecer na sua célula essa semana? Diga, ai, ai, ai. Teve célula que arrebentou essa semana aí. Falamos da ofensa, da amargura. E falamos do inimigo culpa também. Se você está por aqui e não assistiu, você pode depois ir no canal da igreja no YouTube e você vai assistir. Essas mensagens vão te abençoar muito. Esse domingo agora e o próximo domingo, nós não vamos falar dos inimigos do coração. Nós vamos falar dos amigos do coração. Então, essa é a hora que você dá um sorriso para o céu e diga, aleluia. Nós podemos ter amigos do nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar nesse e também no próximo domingo. Porque os inimigos, eles querem atacar e destruir. E amigo que é amigo de verdade, ele quer proteger. Inimigo que é destruir. E amigo que é proteger. E nós podemos ter amigos no nosso coração. E esses amigos, eles vão nos proteger. Qual é o primeiro amigo do coração? Bota a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu quero orar para que não apenas o primeiro, mas todos os outros amigos, eles entrem. E eles façam aqui, ó. Um acampamento, uma morada fixa dentro do nosso coração para nos proteger. Bota a mão assim, ó, no seu coração. E vamos orar juntos. Pai, eu peço que o Senhor esteja, ó Deus amado, fazendo consolidar dentro de nós. Cada um desses amigos do coração que o Senhor me revelou na sua palavra. Que o Senhor esteja fazendo, ó Deus amado, esses amigos, eles se consolidarem dentro de nós. E que eles protejam, ó Deus amado, a nossa vida. E nos livre, ó Deus, de enrascadas. Nos livre, ó Deus, de problemas. Nos livre, Senhor, de sofrimento e de dor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco, Pai. E usa, ó Deus amado, a minha vida, fazendo eu ser um canal, um instrumento nas Tuas mãos, a transmitir a Sua palavra. Que cada um seja impactado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Você toma posse dessa oração, diga amém. Diga glória a Deus. Então, quais são esses cinco amigos do coração? O primeiro amigo do coração é a humildade, irmão. Esse é o primeiro amigo que nós precisamos guardar aqui em nosso coração. É a humildade. A humildade, ela é um amigo do nosso coração, porque ela nos protege e nos abençoa nas áreas mais importantes da nossa vida. Eu preciso guardar no meu coração o princípio da humildade, porque eu vou ser muito abençoado por onde eu passar, se eu tiver a humildade como um amigo do meu coração, fazendo parte da minha vida. A humildade, ela abençoa você nos relacionamentos da sua família. Um homem com coração humilde, uma mulher com coração humilde, isso toca a família inteira. Isso toca os cílios. Isso fortalece o relacionamento, o casamento, aonde tem um homem com coração humilde, uma mulher com coração humilde. Isso fortalece o casamento. Eu preciso guardar sobre o meu coração, esse amigo chamado humildade, porque a humildade me abençoa no meu local de trabalho. Lá no seu local de trabalho, se você souber ser uma pessoa humilde, você vai ter oportunidade para crescer no seu trabalho. Você vai ter oportunidade para prosperar ali naquele lugar. Tudo isso por causa desse amigo chamado humildade. A humildade me abençoa nos meus relacionamentos com os irmãos, na igreja, na célula. Uma pessoa que tenha humildade como amigo do seu coração, ela nunca vai ter problemas com irmãos na célula e na igreja. Porque a humildade faz ela sempre resolver e apaziguar tudo, gente. É um amigo do coração que me enraíza no lugar onde Deus me planta. Amigo do coração, a humildade, ela faz com que todo mundo queira estar perto de mim. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa arrogante, prepotente e orgulhosa. Mas uma pessoa humilde, todo mundo gosta de ficar perto dela. Todo mundo gosta de ser amigo de uma pessoa humilde. Todo mundo gosta de caminhar junto com uma pessoa humilde. Olha como é um amigo do nosso coração. Olha como é um amigo que nós precisamos valorizar e falar. Eu preciso crescer em humildade. Sempre crescer. Veja o que a Bíblia fala a respeito disso. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, a partir do versículo de número 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Nada façais por contenda ou por vanglória. Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nossa gente. Uma pessoa humilde, ela está sempre olhando os outros e falando assim. Ele é melhor. Ela faz melhor que eu. Ele. E não é de uma maneira mentirosa. Eu decido colocar de que as pessoas, elas sempre têm alguma coisa para me ensinar. E eu posso aprender com aquilo que ela é melhor que eu. Porque todo mundo tem alguma coisa que é melhor do que nós. E uma pessoa humilde, ela aprende com todo mundo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Mas cada um para, atente também para o que é dos outros. Todo mundo tem algo muito bom que eu não tenho. E eu quero aprender algo bom que outros têm que eu não tenho. E eu só vou fazer isso se eu for humilde. E parar de ficar olhando para o meu umbigo. E aprender com o outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pega isso aqui irmão. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí quando ele faz isso, que ele humilha a si mesmo. Olha a parte final do versículo que diz. Por causa dele humilhar a si mesmo. Então Deus o exaltou soberaneiramente. Soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Por que que houve uma exaltação de Deus? Por causa da humildade. Olha um outro ensinamento da Bíblia. Jesus falando com seus discípulos em Mateus 23, 12. Olha que coisa poderosa Jesus diz. O que a si mesmo se exaltar. Esse será? Humilhado. E o que a si mesmo se humilhar. Será o quê? Deixa eu fazer um acertozinho aqui com vocês. Já vi muitas pessoas falarem assim. Não pastor, porque você sabe né. Os humilhados serão exaltados. Quem já ouviu isso aqui? Tem nada a ver. Não é isso que Jesus está falando não. Jesus está falando. Aquele que a si mesmo se humilhar. Não é os outros me humilhando não. É eu mesmo me humilhando. Diga ai, ai, ai. Aquele que a si mesmo se humilhar. Aí vai ser exaltado. Não é quando os outros te humilham que você vai ser exaltado. É quando você mesmo se humilha. É você mesmo se humilhar. Porque o que nós aprendemos aqui no texto de Filipenses. É que Jesus fez isso. Ele humilhou a si mesmo. Porque ele tendo forma de Deus. Ele se fez semelhante aos homens. Uau. Um grande amigo do nosso coração. Esse amigo. É a humildade. O segundo amigo do nosso coração. Sabe qual é? A obediência. Nesse texto de Filipenses diz de que Jesus. Ele foi exaltado. Por causa da sua humildade. Por causa da sua obediência. E obediência até a morte. Morte de cruz. Ô irmãos. A obediência. Ela nos protege. De coisas que podem nos levar. A dores severas. Quando você vai fazer e consultar um exame. Vai consultar um cardiologista. Vai no médico. E aí chega lá o cardiologista. Fala para você. Olha. Você precisa parar de ficar comendo gordura. Você vai ter que fazer um exercício. Você tem que parar de ficar. Comendo doce. E açúcar. Porque o seu coração está dando aqui alguns sinais. De algum problema. Para o seu coração ficar saudável. Você tem que obedecer essas orientações. E aí. O paciente vai lá e não obedece. O risco dele ter um problema. Seríssimo no seu coração. É muito grande. Sim ou não? Então da mesma forma. Que a gente precisa obedecer. A orientação de um médico. Um especialista. Um cardiologista. Para o nosso coração físico. Não entrar em um problema sério. Nós precisamos. Seguir a orientação da palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus. Para que não estejamos entrando em uma enrascada. Que vai acabar com a nossa vida. Eu preciso ter a obediência. Como um grande amigo do meu coração. Sabe irmãos. Todas as vezes que o povo de Deus sofria. Você leia a história do povo de Deus. Desde Gênesis. Quando o povo. Quando ele foi separado por Deus. Todas as vezes que o povo sofria. O povo sofria porque eles estavam em desobediência. A princípios que Deus havia estabelecido para eles. Então eles desobedeciam os princípios. Quebravam os princípios. E eles eram arrebentados pelos princípios. Que eles mesmos quebravam. Todas as vezes que o povo entrava em desobediência. Sofria. Aí o povo voltava para obedecer. Então eles eram abençoados. Mas aí depois desobedecia de novo. Depois leia o livro de juízes. Mostra muito no livro de juízes. Esses altos e baixos. Era só entrar no princípio da obediência. Colocar a obediência como um amigo pelo coração. Sansão foi um exemplo disso gente. Escute pessoas de Deus. Pessoas escolhidas por Deus. Podem sofrer muito. Por causa da desobediência. Sansão foi um separado de Deus. Um Nazireu. Escolhido pelo Senhor. Desde o ventre da sua mãe. Para ser separado. Separado para servir a Deus. Tinha todas as orientações. Sabia tudo o que podia. E tudo o que não podia. Mas ele decidiu cumprir os desejos da sua própria carne. E desobedeceu tudo aquilo que ele sabia que podia e que não podia. Então Sansão paga um preço muito alto. Por causa da desobediência. Se nós pararmos para olhar a história do próprio Saúl. Saúl foi colocado como um rei de Israel com a benção de Deus. O povo queria um rei. Pediu, pediu. E Deus falou amém. Vocês querem votar. E Deus colocou Saúl lá. O povo pediu. Deus colocou. Mas Saúl. Ele começou. A cair na desobediência. E quando ele desobedece. Ele perde o seu reinado. Pela desobediência. Por isso que primeiro Samuel. Capítulo 15. Versículo de número 22. O profeta Samuel dá aquela. Famosa. Fala para Saúl dizendo. Saúl. Era muito melhor você ter obedecido do que você sacrificar. Não adianta eu querer sacrificar para Deus jejum. Eu querer sacrificar para Deus oferta. Eu querer sacrificar para Deus tempo. Eu querer sacrificar para Deus de madrugada. Se eu não obedecer o que Ele fala comigo. Se eu não obedecer o que a palavra dEle fala comigo. É melhor eu obedecer do que sacrificar gente. O amigo do meu coração precisa ser. A obediência. Quando você. Observa. Um sinal vermelho numa estrada. Você está num cruzamento. Você pega aí ó. Uma família. Com seus filhos. Pega. Tá eu. Valéria. As crianças. O netinho no colo. E a gente está passeando de carro. Vamos passeando de carro. Na estrada. E de repente. Num cruzamento aparece. Um sinal vermelho. Sinal vermelho é sinal de que? Para. Mas eu falo assim. Quer saber? Vou dar. Uma esticadinha. Vou esticar um pouquinho. Eu estou com a minha família toda dentro do carro. E nessa de vou dar uma esticadinha. Já sei. Sinal vermelho é pare. Mas eu quero dar uma esticadinha. Não tem problema. Dá uma desobedecidinha. Ninguém vai ver. Está de madrugada. Ninguém está vendo. Vou lá. E piso no acelerador. E na hora que eu piso. Vem um carro na lateral. Do nada. Eu não sabia o que era. Pá. E meu carro capota. E eu coloco a risca. Em risco. A minha vida. E. A vida dos meus filhos. E a minha família. Então. Isso machuca os meus filhos. Isso. Fere minha esposa. Todo mundo tem que ir para o hospital. Com risco de. Perder a vida. E aí fica-se assim. Mas como é que Deus deixou acontecer isso. Meu Deus. Eram crentes. Era o pastor. Como é que Deus deixa acontecer isso. A pergunta que nós temos que fazer. É. Eu tinha que ter desobedecido. O sinal vermelho. Então tem um monte de gente. Que conhece a Deus. Servindo a Deus. Que está sofrendo muito. E está sofrendo muito. Porque passou o sinal vermelho. Porque passou o sinal vermelho. Eu preciso ter. A obediência. Como um amigo do meu coração. Provérbios capítulo 30. Versículo de número 17. Olha que forte diz. Esse texto. Os olhos que zombam do pai. Ou desprezam a obediência da mãe. Corvos do ribeiro. Os arrancarão. E os filhotes da águia. Os comerão. Paga-se um preço danado. Pela desobediência. Não vale a pena. Irmão. Não vale a pena. Eu vou dizer para você. Não vale a pena. É por isso que precisamos. Pagar o preço que foi e obedecer. O melhor caminho sempre é obedecer. A obediência é um código secreto. Que ele atrai sobrenatural de Deus sobre nós. E esse código secreto. É um código secreto. Porque não é qualquer um que consegue obedecer. Principalmente em situações extremas. Principalmente em situações onde eu tenho que negar as minhas próprias vontades. Aonde eu tenho que negar aquilo que eu quero. Aquilo que eu pedi. Aquilo que tem que ser do meu jeito. Por isso que é um código secreto. Porque não é qualquer um. Abraão é um grande exemplo de ter amigo. De ser amigo da obediência. Quando Deus pede para Abraão. Me dá. O seu filho. Seu único filho. Eu quero que você me dê. Então Abraão. Ele possivelmente. Sentiu uma dor por aquilo. Mas ele tinha no seu coração. Como amigo. A obediência. O Senhor quer. Eu vou entregar. Então Abraão digita o código secreto. Por ter o amigo. Obediência no seu coração. E ele experimenta o sobrenatural. Se nós formos observar. Na Bíblia. Conta a história de uma mulher viúva. Que ela tinha. Perdido o marido. Tinham levado os filhos dela. Estavam preparando para levar os filhos dela. Como escravos. Para pagar as dívidas que a família tinha. Então o profeta aparece para aquela mulher. E dá algumas orientações para aquela mulher. E aquela mulher obedece. Pegue lá vasos. Vamos botar azeite. Vai ser assim. Tranque a você e os seus filhos na casa. Vamos fazer isso. E a mulher vai lá e obedece. Porque ela obedece. Ela experimenta o sobrenatural. Quando Josué rodeia Jericó. Junto com o povo. Coisa doida demais. Que coisa maluca é essa? Rodear a cidade durante sete dias. No último dia. Rodar e mandar o povo abrir a boca e gritar. Isso é muito doido. Você vai obedecendo as coisas assim. Você não. Sabe. Não está vendo que isso aí parece coisa de. De beato e. Não. Deus mandou. Então Josué obedece. Quando ele obedece. As muralhas elas caem. E eles pisam na terra da promessa. Então vale a pena obedecer. O ato da obediência. É um ato. Que abençoa a nossa vida. Terceiro. Amigo do nosso coração. É a sabedoria. Diga aleluia. A sabedoria é um grande amigo do nosso coração. Salmo 90 versículo de número 12. Olha o que diz. A palavra de Deus. Ensina-nos Senhor. A contar os nossos dias. De tal maneira que alcancemos corações. Sábios. Ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a viver cada dia Senhor. De modo que eu tenha um coração sábio. A maneira como eu estou vivendo a minha vida. Cada dia que eu acordo. A maneira como eu vivo esse dia. Que o Senhor me ajude. A ter um coração sábio. A sabedoria. Ela é um grande amigo do nosso coração. A Bíblia. Ela falando. Sobre a mulher que constrói. A mulher que edifica. Provérbios 14 versículo de número 1. Diz que a mulher que é sábia. Ela. Edifica. Cadê as mulheres sábias dessa igreja? Diga aleluia. Os homens. Eu acho que eles têm mais sabedoria. Do que as mulheres. Quer ver? Cadê os homens sábios? Digam aleluia. Pelo menos mais voz. Eles têm. Sabedoria. Eu não sei. Mas precisamos ter a sabedoria. Porque tanto a mulher sábia. Quanto o homem sábio. Sabe conduzir as demandas de uma família. As situações mais loucas e diversas. Que nós temos na criação de filhos. E quantos aqui que são pais. Levanta a mão. Diga glória a Deus. Não existe nenhuma fase na vida dos nossos filhos. De que a gente descansa. Qualquer fase. É sempre uma fase. Onde nós vamos precisar de Deus. Sabedoria. Está pequenininho. Aí só sabedoria. Meu Deus. A hora que crescer. A calma um pouquinho mais. Sim. Mais sabedoria ainda. A hora que casar. Acalma um pouquinho. Hum. Mais sabedoria ainda. Diga. Ai, ai, ai. Agora se nós tiver sabedoria. Como amigo do nosso coração. É encrenca atrás de encrenca. Se eu quero ter sabedoria. Um coração sábio. Para viver os meus dias. Eu vou. E aí eu vou ligar isso aqui. A obediência novamente. Eu vou precisar de ter temor a Deus. Gente. Provérbios 9, versículo 10. Na sua parte A. Diz que. O temor a Deus. É o princípio da sabedoria. Humildade. Obediência. E sabedoria. Olha como é que liga as três coisas. Três coisas poderosas. Que precisamos ter no nosso coração. O temor a Deus. É o princípio da sabedoria. Se você quer ser uma pessoa que tem sabedoria. Isso começa com temor. Começa com temor. São certas coisas. Que eu vou olhar e falar assim. Opa. Por que você não faz isso? Porque eu tenho temor a Deus. Por que você não misturou nessa parada. Está todo mundo no seu trabalho. Fazendo lá. Uma treta lá. Todo mundo ganhando. Rapaz. Um dinheiro. Você não vai participar. Não. Eu não vou. Mas por que rapaz. Está bom. Todo mundo está ganhando uma bufufa. Eu tenho temor a Deus. Rapaz. Por que você não vai participar. Está todo mundo saindo lá. E um pega uma. A outra pega a outra. Você não vai. Ninguém vê não. É um segredinho. Ninguém fala. Não vou. Não por que você não vai. Tenho temor a Deus. Rapaz. Tem um grupinho ali. Rapaz. O pessoal fala. Mas eu vou te falar uma coisa. Ali a gente consegue descobrir tudo o que está acontecendo na vida de todo mundo. A gente fala de todo mundo. Vai. Todo mundo. É uma maravilha. Você não vai. Não vou não. Que isso rapaz. É bom demais. Não vou. Porque eu tenho temor a Deus. E aí quando nós temos temor a Deus. E fugimos dessas coisas. Isso protege a nossa vida gente. Isso protege. Vai vir uma pessoa que começou a fazer uma parada. Que começou a botar um dinheiro fácil. Espera para ver daqui a um tempo. O que acontece com essa pessoa. Vai ver o que. Entrou num rolozinho lá. E saiu com um lá. Com outra lá. O que acontece depois de um tempo. Vai ver. Se eu tenho sabedoria. Eu não vou entrar em certas coisas. É por causa do temor ao Senhor. Que nós não fazemos coisas erradas. É por causa do temor ao Senhor. Que nós não falamos besteira. É por causa do temor ao Senhor. Que nós não desonramos autoridades. É por causa do temor ao Senhor. Que a gente tem uma vida correta. Temor a Deus. Então veja se não é um amigo do coração. Que nós precisamos ter. Agora olha o que diz aqui a Bíblia. Sobre. A sabedoria. Provérbios 4. Versículo 5. A 7. Diz assim ó. Adquire a sabedoria. Adquire a inteligência. E não te esqueça. E nem te aparte. E as palavras da minha boca. Não te desampares a sabedoria. E ela te guardará. Ama. E ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire. Põe sabedoria. Sim. Com tudo que você possui. Adquire o conhecimento. Quando nós temos sabedoria. Nós protegemos a nossa vida. E protegemos o nosso coração. Todo dia. No meu tempo com Deus. Coração. Todo dia. Eu peço Deus. Me dá a sabedoria. Que não é a sabedoria dessa terra. Me dá a sabedoria que vem do alto. Uma dica para você. Você pode colocar isso todo dia. Sabe por que? Todo dia. Eu tenho uma decisão para tomar. Todo dia eu tenho coisas para resolver. Todo dia eu tenho pessoas para conversar. Todo dia eu tenho. Projetos que vêm na minha mente. E eu preciso de fazer tudo isso. Com uma sabedoria. Que não seja uma sabedoria dessa terra. Tem que ser a sabedoria que vem do alto. Ore de manhã. Todos os dias. E na sua oração fala. Deus me dá a sabedoria que vem do alto. Me dá a sabedoria que vem do Senhor. Porque ele é um grande amigo. A sabedoria. Que nós devemos ter no nosso coração. O quarto amigo do nosso coração. É a fé. Diga aleluia. Homens e mulheres de fé. Se nós tivermos fé no nosso coração. Nós temos um grande amigo. Por que que precisamos ter a fé como amigo do nosso coração? Porque em Hebreus. 11.6 diz. Sem fé. É impossível. Agradar a Deus. Oi irmão. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Ou você quer entristecer a Deus? Quem quer agradar a Deus? Então se eu quero agradar a Deus. Eu preciso ter no meu coração. Escute irmão. Se eu não tiver fé. Eu não consigo acreditar. E nem aplicar na minha vida. Nenhuma das outras três coisas que eu falei. Sem fé. Eu não consigo agradecer. Eu não consigo agradar a Deus. Porque sem fé. Eu não vou obedecer a palavra de Deus. Sem fé. Eu não vou vencer o meu orgulho. A minha altivez. E ser uma pessoa humilde. Sem fé. Eu não vou ter temor a Deus. E viver sabedoria. Então eu preciso acreditar. Eu preciso de fé. Sem fé. É impossível. Agradar a Deus. Porque é necessário. Que aquele que se aproxima de Deus. Creia. Que ele existe. E é galardoador daqueles que o buscam. Diga aleluia. Se eu tiver fé. Eu acredito. Que Deus está junto comigo. Me orientando. Me disciplinando. Pondo limites para a minha vida. Eu acredito. Que a orientação que vem de Deus. É de Deus. Fé irmão. Se eu tenho fé no meu coração. Eu posso desfrutar das colheitas. Que uma pessoa de fé desfruta. Diz aqui esse texto de Hebreus. Que nós lemos. De que quem tem fé. Consegue ser galardoado. Por Deus. O galardão é uma recompensa. O galardão é um prêmio. E se eu tenho fé. Eu recebo. Essa recompensa. Se eu tenho fé. Eu recebo. Esse prêmio. Que pode se manifestar. Em uma área. Onde eu esteja. Necessitando de um milagre. É através da fé. Que uma pessoa. Que está doente. Enferma. Que os médicos. Já disseram. De que não tem jeito. E essa pessoa. Vive a cura. É através da fé. De que uma pessoa. Escravizada. Em algum tipo de vício. Ela é liberta. E transformada. É através da fé. Que um casamento. Que foi destruído. Ele é completamente. Restaurado. Por isso a fé. Ela é um grande amigo. Que nós devemos ter. No nosso coração. Hebreus 10. 38. Diz. Que o justo. Viverá. Da fé. Sou justo. A fé tem que ser um amigo. Do meu coração. Passou. Como é que eu faço. Para ter. Mais fé. A Bíblia diz. Que a fé. Ela vem pelo. Ouvir. Da mesma maneira. Que a fé. Vem pelo ouvir. A incredulidade. Ela também. Vem pelo ouvir. Então. Se você. Está ficando. Incrédulo. E a sua fé. Está esfriando. Pare. De ficar. Ouvindo. Certas coisas. Pare. De ficar. Ouvindo. É só. Você avaliar. O que você está ouvindo. E aí. Comece a ouvir coisas. Que alimentam a sua fé. Comece a ouvir. Pessoas. Que alimentam a sua fé. Porque se você. Está ouvindo. Pessoas. E ouvindo. Hoje tem áudio. Para tudo quanto é lugar. Tem um monte de podcast. Youtube. Vídeo. E Netflix. Se o que você está ouvindo. Está esfriando. Você para de ouvir isso. Se pessoas. Que você conversa. Essas pessoas. Quando você conversa. Você esfria. Você desanima. A sua fé. Pare de ouvir essas pessoas. Pare de conversar. Com essas pessoas. Quer ter a fé. Como um amigo. Do seu coração. Então. Escute. Pessoas. Que alimentem. A sua fé. Escute. Coisas. Que levantem. A sua fé. E aí. Você tem a fé. Como um amigo. Do seu coração. E o quinto. Gente. Esse amigo. É um amigão. Do coração. Amigão. Do peito. A gente precisa. Ter ele aqui dentro. Sem eu falar. Você já vai profetizar. Fala assim. Esse tem que ser. Meu amigão. Fala. Amigão. Para sempre. Que amigão. É esse. É o perdão. O perdão. É um dos maiores amigos. Que o nosso coração. Deve ter. Porque se eu não tenho. O perdão. Morando dentro do meu coração. Eu estou arruinando. A minha vida espiritual. E a minha vida emocional. E matando o meu futuro. O perdão. Precisa ser um grande amigo. Em nosso coração. A Bíblia. Nos conta. O grande exemplo. De José. 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 Foi traído. Pelos seus irmãos. Vendido. Como escravo. Pelos seus irmãos. Seus irmãos. Tramaram. Para matar. E depois. De muitos anos. José. Reencontra. Os seus irmãos. E quando ele. Reencontra. Os seus irmãos. Ele mostra. De que ele. Conseguiu. Ter no seu coração. Guardado. Um amigo. O nome desse amigo. Foi o perdão. José. José. Tinha tanto. Dentro do seu coração. Um amigo. Chamado perdão. Que ele não se vingou. De Potifar. E nem de sua esposa. Ele não se vingou. Dos seus irmãos. Ele não se vingou. De quem armou. Uma arapuca. Contra ele. Por quê? José. Tinha. Um amigo. No seu coração. E esse amigo. Era o perdão. Irmãos. Precisamos. Ter esse grande amigo. No nosso coração. Porque o perdão. Ele é uma chave. Para a restauração. Restauração familiar. Restauração de relacionamentos. Restauração de pais e filhos. Restauração de marido e mulher. Restauração de irmãos na igreja. Restauração de amigos. A gente tem que ter o perdão aqui dentro. Para nós podermos. Botar o perdão. Como esse grande amigo do nosso coração. Fazendo parte do nosso coração. Existem três conselhos que eu vou dar para você. Para você ter esse amigo dentro do seu coração. Conselho número um. Não fique remoendo aquilo que te feriu. Que veio de alguém. Seja da sua casa. Seja do seu trabalho. Seja dos seus parentes. Ou seja da igreja. Não fique remoendo. A pessoa que fica só lembrando. 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 Isso impede você de liberar perdão. Eu já disse. Uma das maneiras que eu utilizo. Para proteger o meu coração da amargura. Porque quando você não perdoa. Isso traz um inimigo chamado amargura. E eu disse para vocês. Qual é a maneira que eu fico falando. Com a minha mente. Constantemente. Para me proteger disso. E aí é muito fácil eu liberar perdão. Faço o que eu digo. Porque a minha mente. Eu brigo com ela antes. E eu brigo com ela antes. Dizendo para a minha mente. Que ninguém. Me deve nada. Por que que é fácil eu liberar perdão. Pastor. Mas você não sabe o que ele me fez. Mas te deve alguma. Me deve. Porque eu fiz por ele. Eu fiz por ela. Irmão. Ninguém. Me deve nada. Coloque esse pensamento. E vai ser muito fácil. De você. Liberar perdão sempre. Ninguém. Me deve nada. E aí você vira a paz. Segundo conselho. Decida. No seu coração. De que você. É. Uma pessoa. Perdoadora. Decida. Eu libero. Eu estou falando para você. Eu libero perdão. Como pastor. Mas às vezes eu não sinto. Perdão. Não é questão de sentir. É questão de decidir. É decidir. É uma decisão. E aí. Uma vez que você decidiu. Aquilo que você decidiu. O seu coração. Vai acompanhando. Então eu decidi. E o terceiro. Para eu ter no meu coração. Um amigo do perdão. Eu preciso fazer. Igual o José fez. Com seus irmãos. E o que foi que o José fez. Com seus irmãos. Para eu ter o perdão. Como amigo do meu coração. Eu preciso. Pagar. O mal que me fizeram. Com o bem. Diga. Aleluia. Os meus irmãos. Armaram contra mim. E fizeram muito mal. E agora. Que eu tenho. Tudo na mão. Para me vingar. Agora que eu tenho. Para devolver o troco. Agora que eu posso. Fazer mal. Para eles também. Ao invés de fazer mal. Prepara uma mesa. Bota um banquete. Do melhor. E eles vão comer comigo. Nesse banquete. E eu vou ajudar eles. Pague o mal. Que eles fizeram com o bem. Você é doido demais. Né gente. Né doidão. Pois é. Sabe como é que é o nome disso. Cristianismo. Cristianismo. Pastor. Isso é muito doido. É o que Jesus Cristo. Veio fazer nessa terra. Por mim. Por você. E nos ensinar. A fazer uns pelos outros. Ter. No nosso coração. O amigo chamado perdão. Por favor. Dê um aplauso a Jesus. Aplausos.